Chora Cavaco Já vou me acabar Como quem não quer nada Vou chegar devagar Conquistar meu espaço Na verdade eu chego lá Apareceu uma morena sambando na roda Fiquei de olho Rebolando bonito fazendo samba Fica gostoso A vizinhança chegando e o cavaco chorando Sem parar E na palma da mão fazendo samba Sem firmar Até quem tava triste o cavaco Cantou e fez sorrir No Ibalu do Pandeira a galera No coro cantava assim Chora Cavaco Se apresenta Repique Nesse samba vou me acabar Como quem não quer nada Vou chegar devagar Conquistar meu espaço Na verdade eu chego lá Chora Cavaco Se apresenta Repique Nesse samba vou me acabar Como quem não quer nada Vou chegar devagar Conquistar meu espaço Na verdade eu chego lá Apareceu uma morena sambando na roda Fiquei de olho Rebolando bonito fazendo samba Fica gostoso A vizinhança chegando e o cavaco chorando Sem parar E na palma da mão fazendo samba E na palma da mão fazendo samba Se firmar Até quem tava triste meu canto E cantou e fez sorrir No Ibalu do Pandeira a galera No coro cantava assim Chora Cavaco Se apresenta Repique Nesse samba vou me acabar Como quem não quer nada Vou chegar devagar Conquistar meu espaço Na verdade eu chego lá Chora Cavaco Se apresenta Repique Nesse samba vou me acabar Como quem não quer nada Vou chegar devagar Conquistar meu espaço Na verdade eu chego lá Chora Cavaco Chora Cavaco Olha Chora Cavaco Chora Cavaco Chora Cavaco Chora Cavaco Chora meu cavaco Chora Cavaco Arrefia Que rebolado gostoso, morena Show de bola Arrefia aí, paneiro Vamo lá Vamo lá Vamo lá